Vamos falar agora da ação policial, a DIG de Americana. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da Delegacia de Investigações Gerais de Americana, realizou atividade de campo na cidade de Iracemápolis, a fim de apurar o roubo ocorrido no município de Rio Claro. Inicialmente, as investigações deram conta que uma carga estaria no município de Montemor, mas, após o desenvolvimento de atividades de inteligência, houve a identificação de um galpão no Distrito Industrial de Iracemápolis. Olha isso, gente! Foram até o local onde funcionava uma espécie de oficina e depósito e foi possível identificar a presença da carga de pneus roubados durante a madrugada, além de inúmeras caixas de amendoim, as quais estavam com o prazo de validade vencido. O responsável pelo galpão foi indagado e alegou que havia emprestado o espaço para que uma terceira pessoa deixasse a carga de pneus. Sobre as caixas de amendoins vencidos, informou que havia ganhado da empresa para alimentar os animais. O representante da carga de pneus foi acionado e encaminhou as notas fiscais devidamente anexadas. Foram encaminhados ao pátio conveniado da Polícia Civil, nas caixas de amendoim e também da empresa relacionada com os pneus automotivos. E a ocorrência foi apresentada na DIG para a deliberação, onde o detido foi responsabilizado como incurso no delito da receptação qualificado, permanecendo preso à disposição da Justiça. Parabéns ao delegado e também toda a equipe de investigação da DIG, de Americana, carga recuperada aí, né? Obviamente agora segue a investigação para chegar até os autores, né? Receptação ali ou justamente, né, o esconderijo dessa carga foi prontamente aí descoberto pelas equipes de investigação. Agora segue aí o processo, né, para chegar até os autores, aqueles que cometeram de fato o roubo, né, para ser apurado. Parabéns à DIG, de Americana!